O encanto da vossa sedução, poesia escrita por Edjardias de Vasconcelos, vou te oferecer o meu encantamento, fazer o vosso mundo ser o brilho da felicidade, vou te dar muito mais a beleza dos meus olhos ser a harmonização da vossa alma. Você sentirá em sua essência as emoções dos meus sentimentos. Deste modo você entregará ao encanto da minha sedução. Serei o vosso caminho, você a substancialidade do meu ser. O meu coração será tudo seu. Você o amor predestinado da minha existência. Portanto, você o meu sonho prometido, o mundo desejado. A fundamentação epistemológica da minha alma consubstancializada ao vosso espírito. O meu amor será muito maior que a sua imaginação refletida. Você já tomou conta dos meus sentimentos? Com efeito eu sou as suas emoções. Te amo incomensuravelmente. Sinto a mais doce paixão. Você é o meu indelevo encanto. Estou aqui para contemplar a vossa incandescência, mostrando a ti o meu inefável afeto. Você é o brilho do meu universo. Uma pétala de ouro, substancializada no meu mundo apofântico. Pura, serapicidade, apodítica, sentimentalidade, apolínea. Lábios de mel, exuberante dignificação. Um anjo do céu, fascínio de mulher, incomparavelmente indescritível. Contemplação do meu substrato, escolha preferencial, indelével afeto, amor purificado. Você é a grandeza da minha alma, o sonho do meu futuro, incomparavelmente. Bela, eu sou a vossa substancialidade. Você é o meu destino escolhido. Eu sou a vossa essência, o meu substrato, você, o meu sonho predestinado, a impregnação da vossa pessoa, dentro do meu ser. Inefável encanto, amor acertórico, escolha substancial. Sendo que a vossa magnitude é o meu sonho preferido. A minha essência é a vossa pessoa, sendo você o encantamento do meu sorriso. A inefabilidade da face do vosso rosto. Eu sou o esplendor do seu encantamento. Você é a minha alma. Eu sou o vosso espírito. Sendo o seu afeto. Você é o meu amor. Eu sou o vosso olhar colorido. Deste modo, o futuro da nossa destinação. E de jardias de Vasconcelos. Para que você tenha mais um vosso, ainda não está mais uma palavra. E de jardias de Vasconcelos. E de jardias de Vasconcelos. E de jardias de Vasconcelos. Obrigado.